O que é muito legal? Um grande tempo, um grande compromisso da fazenda. Eu ouvi muito a pastora Israel Ava, as provas ângeles, porque sempre tem um coração tão bom, deixando assim a igreja tantas viagens, tantas compromissos vão estar aqui com a gente. Eu sei que Deus sempre faz usar a vida dela mais uma vez. Seja a boca do Senhor, que é na sua cabeça, no meu nome, hoje em dia. Bom dia, queridas. Bom dia. Muito bom rever com algumas de vocês. Eu já conheço muitos, muitos anos, né? E outras não conheço. Já ouvi aqui. Quem está aqui e nunca me viu, para me ver pela primeira vez? Bastante, né? Mas bastante também que estão aqui e já me viram, que não significa que vocês estão firmes, constantes na obra do Senhor, que faz alguns anos que vocês permanecerão e vocês estão chegando também e ficarão firmes. Porque a palavra de Deus diz, sempre é o apoio até a morte. Dá-te-E a coroa da vida eterna. Lembra que a fidelidade ao Senhor seja chata na vida de vocês para todos sempre, para a glória de Deus Pai. Nós queremos continuar nesse mês, o Espírito, já vamos falar a palavra, mas eu queria que você ficasse de pé de novo, que essa canção tocasse, essa última canção. Feche os seus olhos. A maior canção ainda não vai... O Espírito do Senhor é o povo que se fosse sobre Ti nessa manhã. Espírito de sabedoria e de discernimento. Espírito de conselho e força. Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Que venha sobre a Tua vida este Espírito e que possamos andar no discernimento, no conhecimento, na sabedoria, na força, no temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que possamos ser mulheres que andemos, guiadas, instruídas pela palavra. Que possamos ser mulheres cheias. O Espírito do Senhor realmente esteja sobre a nossa vida porque a palavra de Espírito do Senhor nos ungiu. Então, nós somos ungidas, nós somos separadas, nós não somos pouca coisa. Porque, pra sermos pouca coisa, é desfazer o tamanho do nosso Deus. E o nosso Deus é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é justo, somos justificadas através de Cristo Jesus. Sem superflua no seu coração, sem a arrogância no seu coração, mas também sem falsa humildade, entendendo que o Senhor já te colocou aceitado com Ele nas fechões semestrais. Pra isso Ele morreu, pra isso Ele se entregou, pra isso que o salvo está no seu sangue. Então, compreenda esta manhã que há dentro de ti uma unção que te move, há dentro de ti uma sabedoria que vem do alto, há dentro de ti um conhecimento que vem da presença do Espírito Santo. Sabe, Jesus. E por causa disso, você vai tomar das mãos de uma pessoa que está de seu lado. Tome das mãos de uma pessoa que está de seu lado. Não há nada no céu ou nada na terra que se compara a tua presença, Pai. Não há nada que se venha e se compara a nossa terra, Pai. Jesus, o autor e o consumador da tua fé. Olha como Ele olhou. Que Ele suportou o sofrimento, a Bíblia diz. Porque Ele sabia que Ele estava proposta uma alegria. A alegria da ressurreição, da Cristo. E por causa dessa alegria, Ele suportou a morte. Ele teve morte de cruz. Por causa dessa alegria, o sangue que Ele fez tudo isso por nós, que nós acabamos de encontrar agora a porta. E que você também possa suportar tudo que tem vindo sobre a tua vida nesses dias. Suportar desde a Palavra de Deus. Estou dizendo que essa grande tripulação não é nada, nada, para ser comparada com a glória eterna e a glória da Deus. Então não põe os teus olhos na tripulação. Olha com os teus olhos no Deus, que põe a tripulação, mas junto com a tripulação nos dá o escape. Ele não há nada maior para a nossa situação insuportável. Se Ele deu, é porque Ele quer nos fazer experimentados, Ele quer nos fazer testados e aprovados para vivermos plenamente daquilo que é a glória. E essa glória pode ser percebida, uma coisinha de nada, que a gente que morre diante da intensidade da glória de Deus. Mas de vez em quando Ele nos dá o respiro dessa glória e a gente sabe que quando vencer o respiro dessa glória sobre nós, não existe coisa alguma na nossa vida que nos faz fortalecer, porque somos fortalecidos pela glória de Deus. Amém? Amém!